Uma eventual Libertadores com alguns reforços, o Jô já está muito perto de assinar e o Oswaldo de Oliveira está pensando em Zlatan Ibrahimovic. É sério, olha só a reportagem do Bruno Gohanse. Oswaldo de Oliveira pensa muito. Primeiro no jogo contra a Chapecoense, hoje em casa. Depois ele já pensa em 2017. Ouça agora quem o técnico quer para a próxima temporada. Ibrahimovic. Tá bom ou quer mais? Ibra não vem, mas o Jô está muito perto de ser contratado. Vai ser o centroavante do Corinthians ano que vem. Está tudo encaminhado, só não está assinado, mas está tudo encaminhado, os exames já foram feitos. Acho que falta só colher as assinaturas para que de fato seja jogador do Corinthians. Agora, ouvir o Oswaldo pedir apenas um reforço, por mais que seja o Ibra, quer dizer que o técnico está satisfeito com o que tem? Quem deveria servir o sueco caso ele viesse? Daria conta do recado. Está ótimo, muito bom. Se fosse botar esse cara aí com a 9, vamos precisar mais do que, né? Ou seja, essa formação de meio campo, que vai jogar hoje com Marquinhos Gabriel, Giovani Augusto, Rodriguinho e Marloni, sim, vocês estão com moral com o professor. Mas eles estão com a moral muito alta, né? É uma questão de desenvolvimento para nós chegarmos num ponto ainda mais alto. A Chapecoense vem com um time reserva? Mais fácil? Na teoria, sim. Nós temos que encarar com muita seriedade o jogo, nós precisamos muito da vitória e nós vamos fazer o possível para vencer, seja qual for o time que venha com a Chapecoense. Ainda sem Jô, ainda sem Ibra, o Corinthians vai para cima da Chapecoense em busca de gols e da Libertadores da América. Seria legal ter o Ibra Emovit aqui em São Paulo.